Música Nasceu lá na Bahia de Mucama Confeitor Seu pai dormia em cama Sua mãe no pisador Seu pai só dizia assim Vem a cá Sua mãe dizia assim Sem falar Mulher que fala o mundo Pede logo o seu amor Música Deus fez primeiro o homem A mulher nasceu depois E é por isso que a mulher Trabalha sempre pelos dois O homem acaba de chegar Tá com fome A mulher tem que olhar pelo homem Que é deitar em pé Mulher tem é, é que trabalhar Música O rico acorda tarde e já começa a resingar O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar Vou pedir ao meu vaga loruxá Pra fazer uma oração pra xangor Pra corpo trabalhar Gente que nunca trabalhou Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto